Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, combateiros do canal Arte da Guerra O nosso assunto hoje, como eu havia prometido É a resenha desse livro aqui Os Sete Chefes do Império Soviético Esse livro foi escrito por um general russo Dmitry Volkogonov O Volkogonov, ele entrou para o exército russo Em exército vermelho em 1945 E morreu em 1995, ele nasceu em 1928 O que acontece? Ele tem uma história meio trágica, né? Porque o pai era gerente de uma fazenda Foi fuzilado em 1937 A mãe foi presa, a mãe era professora, foi presa Morreu num campo de trabalhos forçados E ele ingressou como órfão Ingressou na academia militar Chegou a general, foi assessor do Yeltsin Ele trabalhou na liberação de muitos documentos do período comunista E ele consegue fazer um painel fora de certo Que foi a liderança da União Soviética É lógico que tem que se dar um desconto Pro Volkogonov em alguns aspectos aí Porque é principalmente com relação a Stalin Que matou os pais dele Mas é um relato impressionante Do que era a União Soviética Principalmente do porquê ela ruiu, né? Então o Volkogonov coloca uma coisa interessante Por exemplo, o terror Isso todo mundo sabe, né? Que o terror não começou com o Stalin A gente acha que tudo começou Todas as maldades Todos os malfeitos começaram com o Stalin Na verdade não é, gente A polícia secreta na Rússia Foi criada no governo do Lenin Com o Félix Dzerzhinsky Que nem russo, era polonês E as deportações Execuções começaram naquela época Lógico que se acentuou com o Stalin A coisa realmente Ganhou uma escala industrial Mas não começa ali com o Stalin Ele deixa bem patente isso E é interessante O retrato que ele faz do Stalin O Volkogonov é autor de um livro Chamado Stalin, Triunfo e Tragédia Que são dois volumes Eu recomendo, quem quiser É uma das referências Em termos de biografia do Stalin Existem várias Mas essa é muito boa Ele escreveu essa biografia do Stalin De dois volumes Ele mostra o que foi Ele consegue mostrar Nos capítulos desse livro aí Todo o período de terror Que foi o Stalin A luta da Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial Para a Rússia Foi extremamente traumática Para a União Soviética Nenhum país perdeu tanta gente Foram mais de 20 milhões de mortos O retrato que ele faz Do Khrushchev Ele coloca que o Khrushchev Realmente foi um dos líderes Que mais conhecia a Rússia Porque o Stalin Vivia mandando o Khrushchev Que foi sucessor do Stalin Em missões por todo o país Então ele conhecia bem A União Soviética Ele conhecia bastante Não obstante Ele foi deposto Pelo Brezhnev em 1964 E é interessante também O retrato que ele faz Do Brezhnev Porque o Brezhnev Ele foi o auge Da União Soviética Ela nunca foi tão poderosa Mas o Brezhnev Era uma pessoa muito vaidosa Então ele tinha filas de medalha Quando ele morreu Tinha vários oficiais Levando as medalhas À frente do caixão dele Enfim Foi uma coisa de louco Mas também se instalou Muita corrupção ali É interessante também Gente O que o Volkogonov Coloca muito Ele entra no dia a dia Da Rússia Então ele mostra A corrupção que havia O desvio de material Das fábricas Das fazendas Das lojas Etc Todos os problemas De corrupção Então ele chega Por exemplo No Andropov O Andropov Foi durante muitos anos Ele foi diretor do KGB E ele chegou A secretário-geral Que é o mandatário Da Rússia E mesmo O Andropov Com todo o poder Que ele tinha Com todo o conhecimento Da máquina De repressão soviética Que era a KGB Ele não conseguiu Pôr fim À corrupção Esse livro Do Volkogonov É muito válido Porque mostra Para as pessoas Tem gente que acha Que a solução Para a corrupção É o autoritarismo Na verdade não é gente Porque nunca houve Na história da humanidade Um Estado Que tivesse tanto poder Em termos de prender De julgar De executar O que quer que for Contra o Estado Soviético E não conseguiram Resolver o problema Da corrupção Pelo contrário Ali se exacerbou Bastante E é uma coisa interessante O que ele coloca Porque o povo Dizia uma coisa Que ele era Obrigado a dizer Se você quisesse Conseguir um apartamento Se você quisesse Promoção Mas pensava Então as pessoas Diziam uma coisa Diziam uma coisa socialmente Mas para os seus amigos Para os seus íntimos Para os cônjuges Elas falavam exatamente O que pensavam Entre sussurros Entre vozes baixas Assim se diziam Se diziam o que acontecia O que eles pensavam Da União Soviética Principalmente do governo Então todo esse livro Do Volkogonov Eu acho que é A história de um experimento social Que deu errado Teve seus acertos É lógico Porque nada na vida É preto ou branco Tudo são tons de cinza Então ele mostra Aquilo que deu certo Na União Soviética E tudo que deu errado Que é bastante coisa Pessoal Uma coisa que eu acho importante Nós refletirmos Sobre esse livro A União Soviética Assim como A França Revolucionária De 1789 Ela nasceu Com uma ideia Num princípio maravilhoso Que é o princípio Da igualdade Todas as coisas boas Igualdade Liberdade Fraternidade E acabou Como a França Acabou Com Napoleão Acabou em tirania E em guerra Essa aqui é a realidade Então a gente tem que tomar Muito cuidado Por isso que eu falo aqui Sempre dos salvadores da pátria Essas coisas ruins Que acontecem Com os países Com os povos A gente vê Venezuela aí do lado Começam sempre Com uma ideia bacana Uma ideia bonita De igualdade De fraternidade De liberdade E você acaba perdendo Tudo isso É engraçado As pessoas se apoiam Num salvador da pátria Que promete Todas essas coisas O que ele entrega É realmente o contrário A história da União Soviética É exatamente uma história disso O país Fez uma revolução Para tirar O Czar Nicolau II E acabou Numa tirania bárbara Numa das maiores tiranias Da história É lógico Teve coisas boas Do comunismo Eu não tenho dúvida Então tinha emprego Para todo mundo O Estado procurava Atender as necessidades básicas Cuidava dos órfãos A educação Era uma coisa Fora de série A saúde Ali num nível Mediano Eles conseguiam Fazer muita coisa A Rússia Deu contribuições Inegáveis A ciência A ciência Aos esportes A corrida espacial Eles fizeram coisas maravilhosas Não resta dúvida O problema Era como se vivia lá Então gente Eu acho isso É um livro maravilhoso De se ler Eu Depois que eu li esse livro Eu li Tem uns 10 anos E aquilo me contaminou Com o vírus De querer saber mais Sobre a União Soviética Sobre aquele período Dali para frente Eu procurei ler tudo Que me vinha a mão Sobre aquele período Eu não estou aqui Para julgar a União Soviética Se era certo Se era errado Se era bom Se era ruim A gente aqui procura Fazer aquilo que vocês sabem Sempre É mostrar Foi um experimento social Que deu errado Há quem diga Que deu errado Porque foi na Rússia Que tem uma tradição autoritária Eu não sei Eu não tenho condições De dizer isso Eu deixo para os historiadores Aqui do canal Que aparecem aqui Para debater E eu queria dizer uma coisa Para vocês também Gente Eu vejo muitos debates Isso aí O pessoal às vezes chega Tem gente que acha Que a gente é pró Estados Unidos Já veio gente Que dizer que eu sou pró Pró-Rússia Aí tem gente Que diz que a gente Bate na China Na verdade Não é nada disso O que acontece é o seguinte Nós procuramos mostrar O que foi que aconteceu Agora lógico Você nunca consegue Mostrar uma situação Que tem 200 mil matizes Você nunca consegue Mostrar todas Você mostra uma faceta Agora eu não sou Pró-Estados Unidos Não sou pró-Rússia Também não sou contra O chinês Eu acho que eles Arrumaram a forma De eles se governarem Gente É muito importante Que nós respeitemos A forma que cada povo Escolheu para se governar Por quê? Porque aquilo que acontece Internamente no país É um resultado Dos vetores As tensões sociais locais A gente não tem condição De julgar isso Eu vejo pelo Iraque Em 2002 Estados Unidos Invadiram Subpretexto Tirar um tirano de lá Que era o Saddam Hussein Deu no que deu Eu falo isso Para combater esse pessoal Que vive dizendo Que não tem que ter Intervenção externa Da Venezuela Eu acho que não tem Porque ali é um problema Interno deles Eles tem que se resolver Então voltando Ao assunto União Soviética A Rússia A China E etc Aquilo foi a solução Que esses povos Arrumaram Lógico Eu não gostaria De viver Nessas condições Que vivia o povo soviético Mas Era uma solução deles Para algumas coisas Deu muito certo Algumas coisas Se copia Disso aí Até hoje Gente Esse foi o nosso episódio De hoje O canal Arte da Guerra Eu falo sempre aqui Para vocês É um canal que busca Debate Busca conhecimento Busca isenção Busca trazer Cultura Para vocês Conhecimentos militares Conhecimentos políticos Então a gente deve estar Voltando aqui Essa semana Muita novidade Para vocês Mas aproveitem Esse vídeo E dão uma Revisada Dão uma olhada Nos outros vídeos Que a gente fez Para a Rússia Porque esse domingo Tem eleições lá O Putin talvez Seja reeleito E principalmente Eu faço um apelo Para vocês Não julguem a história Procurem aprender com elas Porque eu acho Que é a melhor maneira De a gente evitar Repetir esses erros Então aquele abraço Para vocês Até o nosso próximo vídeo Tchau